Salve, salve galerinha, muito bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos do Vlog do Carlos Hoje estamos aqui no bairro do Glória, no Rio de Janeiro Pra fazer mais uma viagem, a destina a São Paulo E hoje vamos pela Buzer E hoje vamos fazer o trajeto Rio-São Paulo pela Buzer O ônibus semileito, se não me engano é da WJ Turismo Hoje está um dia ensolarado aqui no Rio de Janeiro Vamos pra pegar uma praia, curtir um pouco, pedalar Já está bonito, olha Que maravilha Estamos aqui no aguardo do ônibus Está previsto pra chegar, não, pra sair 9h55 da manhã Já são mais ou menos 9h Então daqui a pouquinho deve estar encostando aqui pra fazer o embarque dos passageiros Ali é o fundo, ali é o ônibus da Natal Turismo O Comil Campione E esse aqui é o da Cometinha Isso aqui é o estacionamento do poço GNV da Glória Embarque, desembarque, Buzer O imob, se não me engano, também é da Águia Flex Para aqui O imob, se não me engano, também é da Águia Flex Eu não me engano, também é da Águia Flex Eu não me engano, também é da Águia Flex Amém. 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 É galerinha. Fizemos uma parada aqui para o almoço. É a Aparecida do Norte aqui. Nosso ônibus ali ó. WJ Brasil Turismo. Vista Bus DD. Semi leito. O ônibus tá top por dentro hein. Aqui é o restaurante da Nona. Tem as margens aqui da Dutra né. E aqui também é um ponto de embarque. O desembarque da Buser. Esse MS Turismo aí. Ele provavelmente tá indo pra São Paulo agora. É o nosso ônibus aí ó. Vista Bus. O motorista já chamou pra gente embarcar. E conseguir viagem. Vamo que vamo. Tchau. 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 Se eu tivesse voltado para casa, eu te mandava mensagem para o senhor, se soubesse que isso aí... Nove horas da manhã. Onze horas. Onze horas. Onze horas. Onze e vinte. É. Sem pé. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E siga a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram e Facebook. Arroba blog do Carlos. Valeu galera. Até a próxima.